Mais uma live aqui no canal, tá galera? E hoje eu vou jogar esse torneio aqui, tá? Eliminatório Torneio Sá. Valendo... Tropa. Valendo 78 gemas, tá? Tropa. Tropa, bora jogar... Primeira live de torneio aqui no canal, tá? Tropa. Tô muito ansioso. Tá? Tropa, tô muito ansioso. Então, bora. E, Tropa, sério, por favor, se inscreve aí no canal, tá? Tropa. E deixa o like, não é? Tropa. E eu também tô gravando aqui pelo outro aplicativo, tá? Não tô gravando pela Twitch, nem por nada. Tô gravando na torneio aqui mesmo, tô tropando. Por favor, Tropa, deixa o like aí, então. Tá, Tropa? Porque essa vai durar mais ou menos uma hora. Tropa do céu. Eu sei que tem muita gema pra quem joga muito torneio, mas, tipo, eu quase nunca joguei torneio, né? Eu quase nunca joguei torneio na minha vida. Entendeu, Tropa? E os caras tão me convidando aqui pra partida. Eu tava jogando em live lá com os outros caras, tava vendo uma live de uns caras e tava jogando. E agora os caras tão... E eu pedi a pedida de amizade pros caras, os caras tão se juntando, agora eles tão me convidando pra grupo. E sem querer tá saindo do negócio. Do torneio. Tropa 15 segundos até começar. Tropa. É, meio que... Tropa, vai começar, vai começar, vai começar. Tropinha, deixa o like, Tropa. Lava além de Tropa. Eu nem sei quem que é meu time, eu sei que esse code é do meu time. Eu acho que... Eu tenho alguns outros aqui que eu acho que não é do meu time. Eu passei, pelo menos. Na primeira. Na primeira eu já passei, hein, Tropa. Mano, eu acho que... Só esse daqui é do meu time. Não importa, hein, galera. Bora, Tropa. Ó, code X de B não era. E o resto, ó, tem eu, B não era e code X. Não, code K5X. E o code, tá, Tropa? E o resto, que não é o B não, nem o code, não, é do meu time. Tropa. Fui muito ansioso. Segunda rodada, hein, Tropa. Eu nunca consegui chegar na segunda rodada. Não na segunda rodada, tipo, na segunda... Não. Na segunda fase. Isso daqui, ó. Na segunda fase, Tropa. Nunca consegui chegar na segunda fase. Nunca. Opa, Tropa. Bora. O Binho e o Code é do meu time. Lembra, gente. O Binho e o Code. Agora só vai me levar além. Eu acho, né. Binho e Code. Tropa, bora matar. Mano, eu tenho que matar aqui. Quem não é do meu time. Tropa, eu tô tremendo aqui, tá? Tropa, meu soco não tá funcionando. Tropa! Nossa, que burla que eu fiz, Tropa. Passei. Galera, só eu do meu time sobrou. Eu classifiquei meu time. Classifiquei meu time, meu carinho. Tropa, assim que começou. Galera, falta mais quatro. Duas partidas. Tropa, eu acho que eu vou ir pra segunda rodada, hein, Tropa. Bora. Ixi, nem vi que ia no meu time. Agora ferrou. Nossa, eu não vi quem ia do meu time. Tropa, esse DGP da vez que apareceu não é o de verdade, tá? Tá, Tropa? Mano... Tropa, um já morreu. Eu não tô tremendo aqui, tá, Tropa. Mas eu fiz uma burla ali que foi... Insano. Ave, o cara me deu uma maletada. Hum, Tropa, eu morri. Será que o meu time passou? Será que eu não sei. Tá em um barulho aqui. Carregando, tá em um barulho aqui na partida. Pô, nem que tanto é pra... Tá, então é... PX-1000, no caso é eu. Kabete... Não, KB-5T. KB e o outro cara lá que eu esqueci o nome. Se não, deu tempo de agarrar, não. Então, nossa, bora. Última rodada. Bote bem esse Tropinha. Ele é o que é do meu time. Eu acho que é o Mateus. Não, eu cheguei ali pro outro. Eu quase dei um soco num cara que é do meu time. Tropa, tropa, tropa! Tropa. Tropa. Tropa, eu tô jogando bem, até. Tropa, eu tô começando a fazer mais lives aqui no canal da Tropa. Se vocês querem mais lives de Ita-Bulgaria em torneio, principalmente, torneio, é só comentar. Sai, DGP, eu tô jogando torneio! Caramba, eu tô jogando torneio, os caras... Pelo amor de Deus! Nossa, nossa, tropa! É ele e o Kabete do meu time, só aqui no meu time, eu acho. Ai, morri! Ultis! Eu vou expectar o Kabete, tropa, que é do meu time. Passamos, tropa. Lógico, passamos. Será que passamos? 15 minutos e 28 segundos. A fase total está quase terminada. A próxima fase com a menor em breve no tempo restante de 15 minutos e 21 segundos. Tropa do céu! Eu tô configurando algumas coisas. E... Tropa do céu! Tropa, tropa! Ai! Tô muito ansioso pra jogar a próxima. Tropa, agora eu vou jogar sério. Fingir que eu nem tô gravando live, tá? Tá, tropa? Eu nem tô gravando live, não vou tremer nunca. Meu Deus! Do que 14 minutos. A próxima eu não falo, ó. Eu tô com dois minutos. Falta 3 minutos, tropa. Galera, eu quero muito ganhar esse torneio e balanço de 700 gemas. O torneio vale 700 gemas, tropa. Nossa, tropa! Que lindo! Galera, olha pra mim que eu tô jogando esse torneio aqui. Do... Do Cicarequim. Só que... Só que no caso eu não tinha gemas, né? Bora, troca. Dropa, comenta alguma coisa aí, velho. Dropa. Dropa. Tem 10 minutos de live da tropa. E, galera... Ah, meu olho... É... Muito preset e... Muito diferente. Tá, tropa. Tá, tropa. Eu tô com 7.040 gemas. Mas ninguém tá assistindo essa live. Por enquanto, né? Ó, total de views. Live, zero. Olha lá, tropa. Ninguém tá assistindo. Mas depois vai ser postado no YouTube, né, tropa. Tropa vai jogar muito. Mentira, mas é um pouco. Mas eu tô aqui jogando o torneio pela segunda vez. Não no canal, né? No canal é pela primeira vez. Eu já joguei torneio uma vez, mas faz ó o tempo. Nunca mais joguei torneio, tropa. Ainda que 10 minutos, praticamente. Ainda é 11, né? Vai começar a próxima fase. A fase está quase terminando. A próxima fase começará. Em breve, ponto R... Não. Ponto barra R... Ponto... Não. Barra em tempo restante. 11 minutos. Mostrar grupo, tropa. Os 62 melhores jogadores que passaram para a próxima fase. Sua posição atual é 50 e 52. No meu lugar, tropa. Eu acho que eu vou passar, hein? O torneio aqui não demora muito, não, tropa. Eu já quero... Eu tava inscrito nele, né? Por causa que, tipo... Mas era 10 horas da noite, eu não ia ter como gravar live. Nem eu jogar o torneio. Meu celular também tava descarregando, aí... Aí é ruim, né, tropa. Tropa, eu esqueci. Onde é que... Onde é que é? Onde é que... Pausa, live, tropa. Porque eu não lembro mais. Tem que fazer alguma coisa aqui que eu nem lembro que é. Onde é que é? Criou entre um... De olho do torneio... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Daqui a 9 minutos, a próxima fase começa. Tá demorando pra começar a próxima fase. Mas o que importa não é a fase não, tropa. O que importa é o torneio. Tropa aqui, ó. Primeiro é 25 e ganha em primeiro, ganha 25 gemas. Eu tô com 0 gemas. E não é. Não é, tropa. Deixa eu só separar aqui. Aí... Aí, tropa. É... Como é que fala? Esse... Esse torneio aqui, ó. Aqui, se ganha em... Nesse torneio aqui, se ganha em primeiro, ganha 25 gemas. E esse daqui, se ganhar em primeiro aqui, ó. Tipo, por enquanto aqui tá aparecendo aqui assim, mostrar pra mim. Hashtag primeiro, 25 gemas. Tô no grupo 29. Ainda tô com 2 pontos, tropa. Ó aqui, ó aqui, ó. Tô em... Hashtag 50 lugar. Com 2 pontos, 2 eliminando em 4 rodadas. Mano, isso aqui tá... 60 melhores jogadores. Quem tá em 60 aqui... 62, na verdade, né? Quem tá em um lugar... Na última posição, que eu fui no 62, já tá classificado praticamente. Ai, tô me alongando. Eu passei já pra próxima fase. Eu espero, né? Eu acho que não vale rasteira. Mas eu acho que vale... Eu acho que vale soco e maleta. Tem coração também, deve valer. Mas eu acho que não, né, tropa? Mas isso aqui sim, vai ser uma live de verdade com praticamente uma hora. Eu acho que vai ser uma rara de live, né, tropa? Um pouco mais ou menos. Eu acho que vai ser uma hora de live com mais ou menos. Mas eu não sei, só. Mas eu acho que tudo bem, né? Sete minutos até a próxima fase começar. Tropa, eu vou ali beber uma água. Tchau. 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 Voltai, tropa. Seis minutos, hein? Tropa, se vocês souberem aqui como um... Pausar o like aqui, tipo, para nascer aquelas telinhas. Comenta aí, tropa. Paga nascerinha de lá, né? Esticar o braço, para eu parar de ser anão. E, porém, os estantes. Que, tropa, olha a minha posição. Olha a minha posição, tropa. Estou em 57 no lugar. Eu estou quase pedindo. Ai, tropa, eu tenho que passar. Eu tenho que passar, eu estou ferrado. Eu quero ir muito bem, pelo menos. Tropa, eu vou ver qual a taxa de bid aqui. Ou seja, a qualidade não vai ficar melhor que tem. Então, tropa, por causa que isso não vai parar a live. Minha internet é boa, né? Só que aí... O 14 de bid está travando. Quatro minutos, hein, tropa. Vou ver quantos vídeos estão no meu canal. Pela TV nele. Tropa, está aparecendo a minha live aqui. Vou assistir. Ó. Ó, tropa. Tropa, a live está meio atrasada, tá? Tropa, a live está meio atrasada. Mas não importa. Nossa, eu achei minha... Eu achei minha live aqui, tá, tropa? E galera, aqui quando eu estou gravando, está no tempo certo. Só que ali na TV, onde a gente está assistindo, é meio que tipo... É... Está atrasada. Está atrasada. Está atrasada. Mas eu só queria ver quantos que deveriam estar no meu canal, né? Eu quero ver se alguém pode estar compartilhando a live aí. Eu vou agradecer, hein, tropa. Vou dar até um gostei. E aí? Faltam dois minutos, hein, tropa? Dois minutos. Ai, tropa. Eu não imaginava que ia estar atrasada. Eu nem vou gastar energia. Eu vou deixar a TV ali, ela é na minha live, tropa. Não estou assistindo nada. Eu não imaginava que ia estar aparecendo a minha live aqui. Aqui eu vivo agora, tropa. Mano. Olha a minha live aqui, tropa. Vocês não estão vendo, eu não sei. Um minuto, hein, tropa. Olha a minha live aqui, porra. Vocês não estão vendo, eu não sei. Um minuto, faltando, hein, tropa. Estamos quase lá. Eu não vou perder mais nenhuma, tropinha. Galera. É. Eu não vou perder mais nenhuma, tropinha. É. Como é que fala? Galera. Deixa, eu já falei. Opa, mais ninguém está assistindo a minha live, tropa. Percebi. Isso agora. E já falei. Opa, mais ninguém está assistindo a minha live, tropa. Percebi. Isso agora. Ó. Tá vendo, tropa? E tipo... Galera. 59 segundos. 59 segundos. E tipo... Galera. 59 segundos. 59 segundos. Faltar o vídeo, tropa. Galera, deixa o likezão aí, pra essa live. Pelo menos 10 likes, tá, tropa? Pelo menos 10... Deixa o likezão aí, pra esse... Pra essa live. Tem like. Pelo menos 10 likes. É, não. É, 10 likes. Pelo menos 10 likes. Deixa o vídeo de novo, amigo. Tem mais. Pelo menos 10 likes. É, não. Parece a minha voz de fundo. Pera. Falta pouco, hein, tropa. Falta pouco. Falta pouco. Pra começar a live. Live não, afazem. Já tá com 23 minutos. Ixi, tropa. Já dá pra ter começado, né? Tropa, isso daqui que acontece, ó. Mas, será que é um bug? Como é que é? Ou a gente passa de fazer outro lugar, tropa? Tem que esperar, né? Três rios. Isso, tropa. Tamo na segunda fase. Tamo na segunda fase, tropa. Tamo na segunda fase. Então, meu time é eu. EIS. E o SAMU. O V1 e o SAMU. Eu vou colocar os nomes mais fáceis aqui, tá? O V1 e o SAMU, que é do meu time. E quem não é o V1 e o SAMU, que é do meu time. E quem não é nem o V1 e o SAMU, não é do meu time. Faz sentido. Tropa. Primeira rodada? Eu achei como assim primeira rodada. Ah, primeira rodada da segunda fase. Até estranhei. Não, não, tropa. É, agora. Já falei pra vocês. Eu vou fingir que eu nem tô gravando. Eu vou fingir que eu já tô... Só tô jogando torneio. Ou seja, se eu não falar nada, é porque meio que eu tô dizendo que eu não tô gravando, né? Eu vou fingir que eu tô gravando. Eu vou fingir que eu não 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 tô gravando. Hummm. Não quero em tropa. Vinte segundos, já em tropa, pra começar. A primeira rodada. Vai ser um 3x2. Vai ser um 3x2, eu tô achando, hein, tropa. Vai ser um 3x2. Eu tenho quase certeza de que vai ser um 3x2. Então, olha aí, Brilho. No seu time é um V1 e o Samu. V1 e o Samu. É, galera. Vai... Alguém vai entrar aí pro time dos caras. Pra que vai ter que ser o 3x3, né? Não vai ter como. Será que não vai vir em BD, não? Em BDzinho? De que? Tropa. Só tá eu e o RS. Ai, tropa. Que isso? Não, eu passei a primeira. A segunda eu passo. Eu e o CD. E o FX. Eu, o CD e o FX. Tropa. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei que não tô gravando. Só que tô jogando. Eu tô com medo de alguém. Me dá um soco. Eu tô com medo de alguém. Matei, matei, matei. Matei. Onde eu fui? Vem não, cara. Você deu só do seu time. Ai, o FX também é do meu time. Já morreu? Segunda rodada passando, hein, tropa. Mas um do time dos caras passando também. Eu tenho que ganhar as próximas. Vamos ver quem que é do meu time. Eita, não apareceu o que que é do meu time, tropa. E galera, pelo visto, é 3 e 3, tá? Então, as gemas, acho que vão comprar os 3 caras que demora. Será que o CD ainda tá aqui? Sai, tropa. Sai, tropa. Não tornei um ano. Menos. Sai, tropa. Ai, ave! Matei um. Dei bloco. Só um precisa morrer. Isso, tropa. Passei. Mano, eu matei dois. Eu matei no sumo que o outro eu dei bloco. Tropa. Bora. Já ganhei duas. E ganhei mais essa. Botei best. Eu nem sei quem é do meu time. Ai, o Cezé. O Cezé é do meu time, tropa. O Cezé é do meu time. O Cezé é do meu time, tropa. Parrapega. O cara quase deu um bombado no maluco. Nossa, o negócio passou do meu lado raspando. Não já foi, hein? Mano, eu tô em torneio. Os caras me convidam pra partida em grupo. Eu tô em torneio. Em live também. E os caras me convidam pra partida em grupo. Ai, tropia. Pega, pega. Pega, passamos. Meu time passou, hein? Meu time passou, hein, tropa. E agora, 16 minutos. Tô com 3 pontos. Oxi, tropa. Carregando um ponto assim. Tropa, eu tô com 3 pontos. Será que eu passo? Será que eu passo? Eita, tropa, eu acho que eu não vou passar. Ai, tropa. Será que eu passo? Tropa, eu fiquei com mais pontos do que na última. No último, eu fiquei com 2 pontos. E nessa aqui, eu fiquei com 3. Tropa, eu tô quase passando. Eu tô quase passando pra próxima. Tá bom, guys? Eu melhori passar. Joguei muito. Dei bloco, mas sim. Tem 4 minutos faltando pra próxima. Eu tô quase passando. Tá bom, guys. Ah, qual é a estambulgaz? 88! Mas eu joguei bem. Ah, não. Estambulgaz é feita. Ah, não. É roubo. É roubo. É roubo. Hashtag estambulgaz é uma isla. Que isso, tropa? Tem um cara aqui que é influenciador. Nossa, estambulgaz é de boa. Não dá a ver isso daí. É bom ver se tem que me casicar. Eu joguei muito. Eu ganhei 3 rodadas. Eu perdi uma só. Tropa, será que estambulgaz vai me... Vai passar eu? Vai me passar? Sei lá. Será, tropa? Não dá a ver. E aí? Não dá a ver. Eu acho que eu já aprendi, hein? Mano, era pra mim ter passado já, não era? Eu ganhei, eu preciso de 4 pontos pra passar, é sério isso, tabogás? Sério mesmo? Eu tô com 3, 1 e 1, não é perdido. Eu tô com 3, 1 e 1, não é perdido. Olha, 7 e 18, minha posição. Não, tabogás, abaixa isso. De 64 ou menos. Era pra mim ter passado. Não, se eu não ganharia, mas aqui agora eu também fico bravo. Vou até resgatar minhas coisas aqui. Porque não, não é ideia não. Olha aí! Olha isso! Olha aí! Olha aí! Nossa, abogás, derrubo. Se eu não passar, não. Isso não é possível não passar isso daqui. Olha aí! Por que que eu tô nessa posição? Eu nem merecia ficar nessa posição. O que eu fiz pra merecer isso? 118 eu já tava, já não era a melhor posição. Agora passou pra 122, ficou pior ainda. Muito bem! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Errou de vez. Aí, boom. Tronto. Tronto, eu tô com a palavra 40 minutos. Mais de 40 minutos. Não, 40 minutos. Mais de 40 minutos. Istando o Google vai não me calificar de alguma injustiça. Tropa? Não, não. Istando o Google vai não me calificar de alguma injustiça. Tropa? Istando o Google vai não me calificar de uma injustiça na tropa. Deve estar se pergando Eu não me classifico de lugar, só aumento a minha posição ao invés de abaixar Porque eu joguei muito, não, eu não joguei muito Eu dei um bloco na segunda partida, eu dei um bloco no cara Eu matei um com o soco e dei um bloco no cara Hoje eu vou matar o cara do meu time Bomba Não, eu não tenho ideia não, isso é um bocado Tchau 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 Falta um minuto Nossa, galera Eu tô com muito medo de não passar E eu acho que eu não vou passar Porque o Estabogás tá me roubando Eu quero no máximo cinco gemas Por pelo menos uma ou duas Eu vou ganhar uma gema, troca Uma Isso não é ideia não, Estabogás 47 minutos Eu tô quase a 50 minutos jogando Estabogás Pra isso acontecer? Não, isso não é ideia não Eu não tô acreditando Eu não estou acreditando Que eu não vou Que eu não vou passar Eu não passo aqui agora Aí Hashtag arruma isso, Estabogás Hashtag arruma isso, Estabogás Você foi eliminado Agora eu quero menos uma gema Cadê? Galera, esse foi o meu live Pra que vocês tenham gostado E aí, valeu, falou e fui Abraço, pessoal Tchau 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 Tchau